A Indurbi começou a implantar um novo sistema de cobrança na área da Zona Azul. Os motoristas poderão usar cartão de crédito e também de débito para comprar um ticket, sem a necessidade de colocar o cartão no painel do carro. E também ficou mais fácil fiscalizar quem não paga a tarifa. Vamos ver. Quem precisa utilizar o estacionamento rotativo em Bauru já sabe. Não colocou o cartão, é multa na certa. Mas uma mudança que ainda é novidade na cidade, pretende facilitar o dia a dia dos motoristas. O usuário estacionou o veículo na vaga onde se destina a área azul ou a área verde. Hoje ele procura um orientador ou um posto de venda. Ele achando um orientador, ele tem a possibilidade de fazer a compra de uma hora ou duas horas. E automaticamente é emitido o ticket para ele. Mas ele tem a possibilidade também de fazer a compra do cartão de débito ou crédito, que anteriormente era só feito com dinheiro. A primeiro momento nós vamos trabalhar em conjunto, híbrido, sendo tanto no talão quanto no eletrônico. Mas a tendência da Indurbi e a previsão dela é, ao próximo tempo, ao médio prazo, extinguir o cartão. Ficou mais prático para o motorista. Agora, não é preciso mais levar o cartão de estacionamento até o veículo. É tudo digital. Inclusive, os agentes de trânsito conseguem verificar por meio de um sistema se o automóvel está regular ou não. Muito prático, ficou ótimo, assim. Porque muitas vezes a gente não tem o dinheiro para poder comprar o cartão e acaba ficando sem, tendo que fazer uma correria. Fica tranquilo, né? No cartão de crédito fica bem mais fácil. Para saber se o veículo está estacionado de forma regular ou não, os agentes do GOT posicionam a câmera do smartphone em direção à placa e o sistema mostra se o motorista pagou a taxa. Como hoje o agente de trânsito também tem o talonário eletrônico, então ele não necessariamente vai precisar olhar o papel. Então, antigamente nós tínhamos a reutilização do papel, ou uma rasura no papel, ou falando que o papel estava no painel e não estava. Então, hoje o agente tem a imagem do veículo, ele pode fazer uma filmagem de 30 segundos ou até tirar cinco fotos do veículo. Então, constatando que realmente o veículo estava irregular. Na área azul é possível pagar o uso do estacionamento por uma ou duas horas. Já na área verde, o sistema aceita apenas a opção de até duas horas, uma única vez. O Igor e a Wiliane gostaram do novo sistema. É bom também, né? Porque a gente não precisa ficar correndo atrás desses amarelinhos, tem vezes que a gente nem acha eles. Eu acho que é melhor digital, né? É melhor, facilita mais, né? O sistema ainda não está disponível em todo o município e será ampliado aos poucos. Segundo a Indurbi, as inovações tecnológicas não param por aí. O aplicativo já foi desenvolvido pelo sistema da Indurbi, pela TI da Indurbi. Nós estamos aguardando a disponibilização do iOS e do Android e alguns testes que vão ser feitos pela empresa. E creio que, em questão de um mês, dois meses aí, nós já estaríamos disponibilizando para o usuário comum da via para poder fazer a compra pelo smartphone. Obrigado.